E quando não tem mais saída? E quando todas as portas se fecham? E quando não tem resposta? Vamos ver? 1 Samuel capítulo 23, do versículo 26 ao 29 E Saul ia desta banda do monte, e Davi os seus homens a outra banda do monte E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul Saul, porém, os seus homens cercaram a Davi, e os seus homens para lançar mão deles Então veio o mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te, e vem Porque os filisteus com ímpeto entraram na terra Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, foi-se ao encontro dos filisteus Por esta razão, aquele lugar se chamou, sei lá, Ramalekot O que acontece quando não tem mais saída? O que acontece quando a calamidade, a situação difícil fecha todas as portas? Então recebe aí, meu filho Deus providencia uma saída Sabe por que Davi chamou aquela pedra de, sei lá, Ramalekot? Pedra de escape Quando Saul ia botar a mão em cima dele, que não tinha mais jeito Fugiu, 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 fugiu Davi escapa Eu quero declarar profeticamente Há um selar e malecote pra você Há um selar e malecote pra você Pastor, eu estou vivendo uma crise conjugal que não tem saída Selar e malecote Pastor, eu estou na pior crise, quebrou tudo, rebentou tudo Selar e malecote Senhor, vamo pra pastor Eu estou vivendo um momento espiritual terrível Selar e malecote Tem um selar e malecote pra você Tem um selar e malecote Deus te colocou aqui pra ouvir isso Há um escape Haverá a hora do escape Haverá a hora da saída Haverá a hora da porta aberta Haverá a hora da porta aberta